O Fênix já tá aí, sai. Granada! Recarrega. Aqui! Vira lá, 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 vira lá. Sem cara. Recarregando. Fênix se mirar. Lá vai, fã. Peguei. Agora tá o brilho, tá o Fênix lá e a Sky. Jabangar. Planta, planta, planta. Pode finalizar. Resta um ínimo. Pai, nós é muito é bom, cê é louca, chorando. Cê é muito é bom, rapá. Banheiro, certeza. Viajar. Granada! Condução. Finalizei. Tá pelo ar. Dá até cura aqui. Recarregando. Pode avançar, velho. Lá vai, fã. Ai, cê gostou. Tem nos ladinhos, ladinhos. Força, Spike. Tombo. Ai, o brilho brilho tá viado, brilho tá viado. Tem mais. Spike no chão. Vamos lá. Gasta 30 segundos. Boa. Cê é louca aí. Por que ele tá saindo? Continua assim. A seite dele está quebrada. Só quem vai forçar lá é o Fênix. A Dead. Só ela. Vou fazer meia com. Mola. Não tem ninguém aqui. Se quiser avançar, pode avançar. Bontinho já foi. Fumaça a ti. Donando a visão. Granada. Bom. Nossa, eu vi a morte. Granada. Coisa vira. Cortando a visão. Coisa vira, coisa vira. Coisa vira. Cadê Spike? Bora, bora, bora. Pode plantar, pode plantar. Entra e planta, todo mundo. Olha a cura. Lá vai, Falcão. O Fênix tá virando agora. A seite também tá virando agora e o Bri tá longe. Vai se plantada. Já tá um inimigo. Três pra mim. Boa. Pegou ele tomando uma coça. Uma bala bem bonita. Para de usar os caras. Tá bom. Mano, agora que tá em três áudios. Daqui a pouco os caras viram. Sete a três. É, para de usar os caras. Concussão negra. Bobinho já foi. Vai saltando. Peguei. Granada. Recarregando. Lá do costo. Recarregando. Aqui. Na moral, cê morreu. Carregando. Volta a spike com o bobo. Lá vai, Falcão. Spike no chão. B. Esteiro no meio. Resta um e não. Tomando a visão. Tá miado. Menos 40. Cortando a visão. Boa. Boa. Flata, flata, flata. Agora vocês quase pegam a costa, velho. Só para garantir. Daqui a pouco não. Meu território. Sai. Ai, me salva, me salva, me salva. Tira, tira, tira. Ai, caralho. Ai, meu Deus. Ela te ajudou. Ela tá aqui, ela tá aqui. Lá vai, Falcão. Peguei. Lá vai, Falcão. Peguei. Lá vai, Falcão. Tchau. Deadlock tá no mesmo lugar. Resta um inimigo. Boa, boa, boa. Deadlock tá lá. Só apontar aí agora. Só entra, só entra. Deadlock tá lá no outro bomba. Cortando a visão. A última bala, hein pai. Corta igual a gente. É isso, é isso, é isso. Pega ele. Pega ele. . Pega ele. . . Resta 1 inimigo. Magistral. Apoi. Apoi. Ah, vai. Calhaçada. Recarregando. Tô ligado, pa. Que eu sou bipolar. Vou pegar alguém virando aqui. Só de... Aqui, aqui, lobo aqui, lobo aqui. Sem vida. Sem vida, tô sem vida, meu parceiro. Sem vida, meu parceiro. Aqui. Vou jogar carrinho, vou jogar carrinho. Massa total. Pombinho na foda. Virei, virei, foda. Cortando a minha... Tem céu. Recarregando. Em terreno. Tomando a visão. Sem vida de novo. Sem cá. Tem aqui, tem aqui. Sai, 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 sai. Gasta 1 inimigo. Lá vai cá. Lá vai cá. Lá vai cá. Lá vai cá. Ai, meu Deus. Nossa, tô vivo. Viva. Ela veio. Ela veio. Eu pato. Caraca. Viva. Bora, bora. Bora, bora. Bô, 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 bô. Na moral, cê morreu. Foge, foge. Era pra atrapalhar. Juva de fogo. Tocão. 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 Me dá um minime. A costa só. Nossa, cara, que imbe Battle Caption. Sepaque o Felix do Fala, maravilhinho. Aquela Kashley Pop lá, mano. Quer o quê? Tá, 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 vica. Eles vão ter ven land. Atrás... Chegá! Guerra! Gan 경ada! Esta é um minime. Acabou! Buu irgendwarr ordinance que cache, sabe? Tá passando mal comigo, né? Ah, os cinco banheiros é foda. Corfia. Puta, será. Se o Prismocassell já lutar na porta do banheiro, a gente só vai focar na esquerda e não na frente do bomba. Tá ligado? Lá vai cara! Lá vai cara! Lá vai cara! Tem cu? Tem cu? Segui! Meu território! Minhas regras! Sai da frente! Resta um inimigo! Magistrado! Recarrega! Isso nós temos que parar e humilhar! Quando o pai passar carro é só seguir! Esse cara não consegue se virar nem com caralho! É só a última, meu irmão! Lá vai cara! 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 A última tem que ter round difícil! A última rodada deste tempo! Cara, que agora não cem meu! O pai tá plantando aí toda hora eu planto! Não! Agora eu plantei! Agora vem de vocês! Agora vem de vocês! Deixa eu plantar! Já entra! Já usa! Já entra! Já planta! Já vou atrás de vocês! A Moraal, você morreu! Fênix desostou. Fênix vindo pela Aladinha. Tem gente vindo pela Aladinha. Atrás! Mata, mata, boa, mata, mata! Mais um! Cura a sequência, cura a Waynesky. Mais um! 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 Troca de lá! Eu não sei nem porque eu comprei a arma, pode ficar na base, o cara vai andar FF. Concursão! GRANADA! Ai! Peguei! Que isso! Recarregando! Spike no chão! 3, 2, vai Bri, vai Bri, vai Bri, vai Bri! Paz, que isso! Cação mínimo! Valeu top! Vitória dos Cetanços! Saia da minha cidade! Cara, a Cetanços é a humilhação demais! Foi uma partida de vinho! Transcrição e Legendas Pedro Negri